Moradores da Vila Boa Vista, na região da Vampulha, pedem providências da Polícia Militar. Casos de furtos e roubos nas ruas e residências são frequentes. O vídeo mostra o carro parando. O homem de camisa vermelha e calça jeans sai e vai até o portão da casa. Analisa e volta. O motorista dá partida no veículo. Tudo indica que ele vai dar uma volta no quarteirão. A câmera, que fica em cima do portão da casa, registra o ladrão chegando com uma ferramenta na mão. O comparsa de blusa de frio com capuz aparece na sequência. Em menos de um minuto, eles entram no imóvel. Arrombaram e entraram dois e levaram minhas coisas. Televisão, videogame, laptop, minhas pouquinhas joias que eu tinha, toda a minha bijuteria, bolsa, tudo que puderam carregar. É como se tivesse aberto meu corpo e tirado minhas vísceras. É como se tivesse levado tudo a tua intimidade. A casa tem cerca elétrica, alarme, muro alto, além da câmera do circuito. Todo o investimento não foi suficiente para garantir segurança. O prejuízo da proprietária foi de 30 mil reais. E o crime contra ela não foi um caso isolado. Segundo vizinhos, furtos e roubos no bairro acontecem com frequência. Esta outra imagem mostra mais um caso. O homem, que havia acabado de sair do sacolão, entra no carro e é rendido por dois ladrões armados. Desesperado, ele entrega o veículo e sai correndo. De outro ângulo, é possível ver quando os dois bandidos sobem à rua e se aproximam do veículo. Eu estava lavando um carro dentro da minha casa com meu filho. Um senhor subiu desesperado, gritando socorro, socorro. Eu abri a porta, até meu filho nem deixou eu sair. Aí ele foi sem camisa, todo molhado e socorreu o senhor. Foram até a esquina, ele todo nervoso, tremia. Maria Tereza diz que não tem tranquilidade. Aqui era um paraíso. Todo mundo escolheu morar aqui porque era tranquilo. Só que agora a gente não tem paz mais para sair de casa, para chegar. Meus filhos, quando chegam de noite, eles têm que ligar para a gente abrir o portão. Toda semana tem um caso de assalto. Antes de ontem, no ponto de ônibus, esse mês já é a segunda vez que as pessoas indo trabalhar. Seis horas da manhã, parou um Toyota Corolla, um carro excelente. Desceu e assaltaram, levaram todas as bolsas, todos os celulares. Os moradores pedem mais policiamento no bairro Vila Boa Vista, na região da Pampulha. Todo o governo do tempo foi aumentando a violência, a questão de arrombamento, de assalto, de carro. E depois que esse movimento que houve agora, recentemente com a instalação do Sagolão, aumentou mais ainda porque é o fluxo maior de pessoas e de veículos. Pelo menos uns cinco carros já foram roubados na região. Raramente a gente tem acesso à visita de uma polícia aqui, vigiando a região, siglando a região. Não tem, raramente. Só quando você pede que venha a polícia. Ela, por si, ela circula na região, não circula não.